Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 6 de agosto de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pela Tupi. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mandem mensagens no A empresa de hoje é a Tupi, que foi fundada em 1938 em Joinville, Santa Catarina. Tem capacidade para produzir 679 mil toneladas anuais de peças em ferro fundido nos parques Fabriz de Joinville e de Saltilho e Ramos Azirpe, no México. Certificada pelas normas ISO-TS 16949, ISO 9001 e ISO 14001, a Tupi emprega cerca de 11 mil empregados e exporta mais de 80% de sua produção para aproximadamente 40 países. Dispõe de escritórios estabelecidos na cidade de São Paulo, nos Estados Unidos e na Alemanha. Grande parte da produção é constituída de componentes desenvolvidos sob encomenda para o setor automotivo. No status investe, cotação de fechamento de ontem 21,64, mínima em um ano 15,63, máxima 26,45, sem pagamento de proventos, consequentemente sem dividend yield nos últimos 12 meses, e nesse período acumula valorização de 20,69%. Pagamento em juros sob capital próprio no montante de R$ 19,6 milhões, proporcionando R$ 13,00 por ação, ação de ticker Tupi 3. Data.com será o dia 19 de agosto de 2021, tempo demais para participar, e 20 de agosto será Data.ex, pagamento ainda no mês de agosto, no dia 26. E esse pagamento de R$ 13,00 em relação à cotação de 21 em CST4, proporciona um rendimento yield pontual de 0,63%. E mais informações sobre a empresa no ri.tupi.com.br Empresa sem pagamentos nos últimos 5 anos, então sem aquele nosso histórico de pagamento nos últimos 5 anos, mas tem mais uma informação do Aviso aos Acionistas. O Conselho de Administração consignou programação de futura distribuição também de juros sob capital próprio, no valor de R$ 39,28 milhões, em duas parcelas trimestrais, no valor de R$ 19,64 milhões cada uma, sem oportunidade deliberada, até novembro de 2021 e até janeiro de 2022, respectivamente, condicionada a situação financeira ou necessidade de caixa da companhia para operação e execução do seu planejamento estratégico. Mas aí está pintando uma boa notícia para os investidores da Tupi, novos pagamentos, parcelas divulgadas em novembro de 2021 e até também janeiro de 2022. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Tupi? Com certeza que acompanha o nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E para participar do Grupo do Telegram é muito fácil, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no R da Tupi para receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E não esqueça o like, é um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhe e interajam conosco nas redes sociais, compartilhe um vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões, todos serão lidos e respondidos com maior prazer. Um excelente sexta-feira a todos, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus!